Música Esta é a introdução da música O Rio de Piracicaba Ou seja, Rio de Lágrimas Gravada por Tião Carreiro e Pardinho E por outras duplas Vou passar esta introdução lentamente E depois mostro a tablatura Para você que está iniciando a tocar o violão também A solar Pode assistir a aula também Que eu vou ensinar como tocar Esta introdução mais fácil Beleza? Eu vou explicar na tablatura e aqui no violão Então da música Ré maior Começando a introdução então Na casa 10 e 11 Da primeira e terceira corda Corda Mi e Sol Ó Dois toques Vai para a casa 9 Casa 7 Casa 5 e 6 Casa 3 e 4 Casa 2 Casa 3 e 4 da segunda corda e a quarta Corda Si e Ré Ou pode tocar assim Com este dedo Dois e o dedo três Agora eu vou fazer isto aqui Corda Sol Dois quatro Corda Si Dois três Corda Mi e Solta Casa 2 Três Agora eu vou pegar aqui Cosa 5 e 6 De novo na primeira e terceira Três e quatro de novo Casa 2 Zero Três e quatro na corda Si e Ré Mais uma vez Aqui é só repetir A introdução é repetida Agora para quem está começando Quiser fazer só na primeira e segunda corda Só tocar Essa casa 10 aqui Segunda corda Agora eu vou fazer isto O rio de Piracicaba O rio de Piracicaba Então é isso aí meus amigos Vou explicar a tablatura agora Meus amigos Para quem está começando a solar o violão Que não dá conta de pegar A primeira e a terceira corda A corda Mi e Sol Quer fazer só nessas duas cordas Primeira e segunda É só seguir essa carreira É só seguir essa linha aqui Seguir Caso 10 9 7 5 3 2 Vem na segunda corda Troca 3 Agora vai na corda Sol Troca 2 4 Corda Si 2 3 Zero na primeira 2 3 5 3 2 Zero E termina na casa 3 Da segunda corda É só tocar só nas duas Agora para quem dá conta De pegar as duas cordas Primeira e terceira corda Mi e Sol Caso 10 e 11 Duas vezes A casa 9 A casa 7 5 e 6 3 e 4 E a casa 2 Agora a casa 3 e 4 Da corda Si E Ré Segunda e quarta corda Agora vem na corda Sol Toca 2 4 Corda Si 2 3 Vai na primeira corda Toca 0 2 3 Agora vai tornar Pressionar Primeira e terceira corda Quase 5 6 Essa mesma aqui Coda Si Coda Mi e Sol A casa 3 e 4 De novo A casa 2 Essa aqui E solta as duas Toca 0 E termina Nessa mesma Coda aqui 3 e 4 Da corda Si E Ré Duas vezes Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo E aí Obrigado.